Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trouxe uma dica que vai ajudar a recuperar a saúde e a vitalidade dos seus cabelos. É um tratamento nutritivo, altamente nutritivo, mas também tem uma pegada regeneradora que vai restaurar os seus fios desde os mais danificados. Sabe aquele fio opaco, quebradiço, danificado pela química, pelo excesso de uso de secador e chapinha? Enfim, o cabelo ficou bem danificado, tá precisando de um tratamento de choque. Esse vai ajudar muito e você vai ter resultados maravilhosos fazendo uma vez por semana. É sério, desde a primeira vez que você fizer, você já vai ter resultados muito bons. Mas conforme você vai fazendo, os resultados serão cada vez melhores. Além disso, seus fios ficarão super macios, resistentes, vai diminuir a quebra, porque a fibra vai ficar mais resistente. Conforme vai usando, você percebe também que a sua fibra fica mais grossinha, mais encorpada. É chuchu, beleza? Coisinha maravilhosa. Como eu sei que você vai amar essa dica, já começa cuidando daquele like bonito, porque assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal, e caso seja novo ou novo por aqui, já se inscreve pra receber todas as atualizações. E agora, sem mais delongas, bora pra nossa misturinha. Pra esse tratamento, vamos usar o Hora Pro Nobres. Eu tenho, trago bastante receitinhas com essa planta, porque ela é muito rica em vitaminas, em minerais, em aminoácidos essenciais, capazes de recompor a fibra, e não é tão difícil de ser encontrada. Ela é tipo a babosa, a aloe vera, você encontra com uma certa facilidade nos quintais. Você encontra em casa de produtos naturais, também encontra em algumas floriculturas mudinhas. Você compra uma mudinha e, rapidamente, você tá com uma trepadeira imensa no quintal, recheada de folhas e de espinhas, então muito cuidado. E pode vir fazer essas receitas maravilhosas. Dela, vamos usar apenas algumas folhinhas e triturar com um pouco de água, pra poder tirar o sumo do Hora Pro Nobres. Em um recipiente, coloque um pouco de creme. Eu vou usar esse Neutrox, porque ele é simplesmente maravilhoso. Meu cabelo se deu tanto e tão bem com ele, que eu tô amando usar. Então, caso você tenha um cabelo ralinho, fininho e pouquinho, tipo o meu, se joga nesse Neutrox aqui, que vai ser um match perfeito. E a quantidade é a suficiente pra cobrir os seus cabelos, comprimento e pontas. Eu uso de duas a três colheres. Vamos usar o Bepantol líquido. Pode ser também o Depantenol, o Dexpanthenol, que todos são basicamente a mesma substância, que é a Provitamina B5. Que além de hidratar muito, doar muito brilho, maciez ao cabelo, ele também ajuda a reter água dentro da fibra, fazendo com que essa hidratação se prolongue por um tempo bem maior. Dele, vamos usar uma tampinha. E vamos usar o nosso sumo do Hora Pro Nobres. Apenas uma quantidade de uma a duas colheres já é suficiente pra não ficar muito rala essa misturinha. Então, coloque de uma a duas colheres do Hora Pro Nobres. Agora, misture tudo muito bem. Misture bem, bem, bem. A misturinha deve ser aplicada nos cabelos já lavados. Então, depois que seus cabelos estiverem lavados, tira um pouco a umidade com uma toalha, desembarasse, e aí vem aplicando, mexa a mexa, em todo o comprimento e pontas dos seus fios. Capricha nas pontinhas, onde você sabe que o seu cabelo tá mais ressecado, tá mais danificado. Vai lá e chapa a misturinha. Depois de totalmente aplicado, deixe agir por 15 minutinhos. Passado o período de pausa, você vai enxaguar esse cabelo completamente. Como essa misturinha fica um pouco mais ralinha, como deu pra você perceber, ela já tem uma pegada condicionante, e ela sela os fios. Então, nos meus cabelos, eu não sinto a necessidade de condicionar. Eu apenas enxago totalmente, e depois finalizo do meu jeito. E você pode fazer da mesma forma. Enxago totalmente, e finalize dando seu toque todo especial. Os resultados, desde a primeira vez, os cabelos ficam extremamente macios, sedosos, brilhosos, malemolentes. As pontas ficam mais inteirinhas. Ele dá uma baixada significativa no frizz, deixa o cabelo bem comportado, cortado, alinhado, e com um aspecto lindo de maravilhoso, que eu simplesmente amo, e é uma misturinha que virou uma das minhas favoritas. E a dica de hoje é essa. Eu espero muitíssimo que tenham gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo do Zay, e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.